Música A cura prânica se utiliza do Prana para iniciar mudanças bioquímicas específicas, acelerando a habilidade nata do corpo de prevenir, aliviar e curar doenças mentais, emocionais e físicas. Na cura prânica o toque físico não é necessário, porque o praticante aplica a cura prânica no corpo energético muito mais que no corpo físico. Os métodos de cura prânica são simples e de fácil aprendizagem. Qualquer pessoa pode aprender a aplicar a cura prânica em pouco tempo. A cura prânica é uma terapia energética que utiliza a energia vital, denominada Prana, para o processo de cura numa filosofia de vida própria em que uma energia vital, básica no corpo humano, responsável pela manutenção da saúde. Se você é um profissional que deseja se destacar no mercado de trabalho ou deseja ingressar neste, inscreva-se no curso Cura Prânica do Portal Educação. Música Música